A erupção do vulcão submarino em Tonga, que aconteceu no Pacífico Sul em 15 de janeiro, lançou uma grande quantidade de cinzas vulcânicas para o alto. Quantidade essa que atingiu uma altitude recorde nas camadas superiores da atmosfera terrestre. Esse fenômeno da natureza foi de escala global e gigantesco. Será que essa quantidade de cinzas pode gerar um esfriamento global no planeta novamente? Olá pessoal, eu sou a KelTube, vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Sempre que ocorre um evento grande da natureza, como foi o caso de Tonga, várias perguntas e dúvidas surgem. Uma delas é sobre o possível esfriamento global, devido ao grande número de cinzas emitidos pelo vulcão Tonga. Nesse vídeo, eu irei repassar informações deixadas por especialistas sobre o ocorrido no planeta após essa mega explosão. Espero poder ajudar você a tirar as suas dúvidas e temores. A partir de dados de satélites, especialistas estimaram que a nuvem de cinzas atingiu uma altitude de 39 quilômetros, mas a análise será aprimorada nos próximos dias. Se confirmada, será a primeira vez que este material vulcânico é observado tão acima da superfície terrestre. Mas mesmo com uma enorme proporção da erupção do vulcão, já considerada a maior dos últimos tempos, cientistas climáticos acreditam que a nuvem de cinzas não afetará o clima global, pois foi uma quantidade relativamente pequena quando comparada a eventos antigos de dimensões ainda mais catastróficas. Erupções como a que ocorreu em Tonga lançam grandes proporções de dióxido de enxofre na atmosfera, e um efeito disso é um esfriamento temporário do clima. Em 1991, após a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, um resfriamento do clima global foi percebido pelos dois anos seguintes. A erupção em Tonga lançou 400 mil toneladas métricas de dióxido de enxofre, o que corresponde a apenas 2% do material liberado pela atividade do Monte Pinatubo. Especialistas do clima acreditam que, por isso, nenhum reflexo considerável na temperatura global será notado. A pluma do vulcão já avançou sobre a Austrália, localizada a mais de 4 mil quilômetros de Tonga, segundo o Instituto Nacional de Água e Pesquisa Atmosférica da Nova Zelândia. As concentrações de enxofre acima do Oceano Pacífico atingiram níveis recordes. É importante lembrar que o dióxido de enxofre é nocivo à saúde humana e pode provocar irritações no sistema respiratório ou debilitar ainda mais pessoas que sofrem de doenças respiratórias, como a asma. Na atmosfera, esse gás pode reagir com a água presente e produzir chuvas ácidas, afetando a vegetação. Outro fato que chamou atenção na erupção em Tonga foi a onda de choque gerada, que viajou pela atmosfera terrestre a uma velocidade de 1.100 quilômetros por hora, produzindo inclusive mudanças de pressão atmosférica em toda a Europa e ainda chegou até o Brasil. Entre o final de 2014 e início de 2015, o vulcão em Tonga já havia entrado em atividade, mas nada comparado com a mais recente. Segundo os especialistas, o vulcão pode lançar mais cinzas e gás e lava nas próximas semanas, além da possibilidade do colapso da cratera do vulcão gerar um novo maremoto. Bem pessoal, como vimos na explicação dos especialistas, tudo indica que a quantidade de cinzas lançadas pelo vulcão na atmosfera do planeta foi pequena e que não afetará o clima daqui para frente, como já aconteceu no passado. Ou seja, não iremos ter um esfriamento global por conta do vulcão Tonga. Espero que os cientistas estejam certos em suas afirmações e também quero saber a sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários. Vamos continuar de olho nas notícias. Mais novidades eu compartilho com vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.